Oi amigos tudo bem com vocês eu espero que você esteja muito bem eu trouxe para você uma receita hoje rejuvenescedora para eliminar as rugas e as manchas do seu rosto independente do grau de envelhecimento que você tenha na sua pele seu problema suas rugas estão muito profundas você quer rejuvenescer o problema suas manchas essa receita além de rejuvenescer também vai clarear a pele já que vai ajudar a eliminar manchas da pele como por exemplo manchas de melasma manchas de sol manchas causadas por espinhas além de ajudar a tratar problemas de pele como o Acme rosácea vai deixar sua pele muito mais bem tratada hidratada essa receita também vai controlar a oleosidade independente de sua pele oleosa ou se você vai ter um resultado benéfico então se você já está com a idade avançada e precisa de algo que realmente funciona você vai gostar muito dessa dica de hoje que é feita com dois ingredientes caseiros mas você vai ter um resultado profissional e antes de ir para o vídeo vou te pedir não se esqueça de deixar o joinha para que eu saiba de que você está gostando das dicas do canal somente através do seu joinha é que isso me incentiva a postar mais vídeos como esse comente aqui abaixo me fale o vídeo que você quer assistir no próximo vídeo aqui né do canal comente também para que eu saiba que você esteve por aqui deixe sua pergunta sua sugestão de vídeo eu vou ler e vou responder a todos confira também se você ainda está inscrito no canal que eu só tinha ativado somente se você estiver ativado é que você vai receber todas as notificações de vídeo então olha aí o sininho fica ao lado do botão inscrever agora nós vamos para o passo a passo essa receita que está maravilhosa e eu tenho certeza de que você vai ter um resultado sensacional como eu expliquei para você serve para pele muito envelhecida já que o resultado é bem rápido você percebe logo os primeiros dias de uso mas sua pele é jovem você também vai se beneficiar porque vai prevenir o envelhecimento então vamos para o passo a passo o primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui nessa receita vai ser o óleo de coco o óleo de coco extra virgem você encontra o óleo de coco em qualquer supermercado ou farmácia o óleo de coco ele é riquíssimo em vitamina a que é o próprio ácido retinol contém vitaminas do complexo b que ajuda a fortalecer a pele ele penetra facilmente nas camadas da pele derme e epiderme ele ajuda a controlar a oleosidade e para quem não sabe ele é um protetor solar natural ele ajuda a proteger a pele contra os raios solares então você só vai se beneficiar com esse produto ele também gente é ideal para você que sofre com acne e espinhas porque o ácido láurico ele vai ajudar a secar essa área eliminar toda a inflamação da pele então realmente vai melhorar é ideal para todo tipo de pele para a pele envelhecida para a pele jovem também nós vamos usar aqui uma colher de chá do óleo de coco e o próximo ingrediente que vamos usar aqui gente vai ser o cravo da índia o cravo da índia em pó como esse que está nas minhas mãos aqui agora porque o cravo da índia porque ele é riquíssimo e anti inflamatório que contém ação cicatrizante ele é secativo ele contém a vitamina c ele vai ajudar a a remover células mortas da pele vai rejuvenescer a pele rapidamente e vai regenerar tecidos a vitamina c é conhecido como a vitamina da beleza e esse ingrediente é riquíssimo nessa substância na vitamina c além de tudo ajuda a clarear as manchas da pele manchas de sol melasma marcas de espinhas cicatriz e também vai ajudar a estimular o colágeno o colágeno é a substância que dá mais sustentação a a pele então é ideal para quem já está com a pele com muitas rugas já que unem umas células umas as outras né já que penetra na pele e vai ajudar a eliminar aqueles vincos da testa bigode chinês aquele código de barra que normalmente aparece ao redor da boca em pessoas em idade muito avançada nós vamos usar aqui somente uma colher de café desse produto faça um teste alérgico antes de usar você vai misturar bem e eu vou te explicar a forma de aplicar na pele mas é como você viu no início do vídeo uma breve explicação aplicação da receita eu vou te explicar agora como que você vai fazer na pele limpa e seca você vai pegar um pouco desse produto pode ser com as mãos com pensão na pele limpa e seca e vai espalhar sobre a pele do seu rosto você vai espalhar e vai deixar agir na pele naturalmente faça de preferência à noite você não tem nenhuma alergia não tem nenhum problema então pode aplicar na sua pele pode deixar deixou na pele ali absorver o produto no outro dia de manhã assim que você acordar você vai lavar bem o rosto com sabonete facial para eliminar todo o produto você pode usar o próprio óleo de coco como protetor facial né do sol outros raios solares ou seu próprio filtro solar para você ter um resultado benéfico na sua pele e você pode repetir esse procedimento na sua pele até três vezes na semana para ter um resultado espetacular se tiver ficado alguma dúvida a respeito dessa receita deixa aqui abaixo nos comentários eu vou ler e responder a todos desde sua pergunta sua sugestão de vídeo não se esqueça também de deixar o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e se você é novo aqui no canal eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo olha lá se você está com o seu sininho ativado tá para receber todas as notificações de vídeo até o próximo vídeo amigos agradeço o carinho de vocês que estiveram até aqui comigo e até lá tchau